Reter ou não reter a ejaculação, eis a questão. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E aí, retém ou não retém a ejaculação? Existem diversas linhas de Tantra. Algumas linhas vão orientar que você retenha a ejaculação. Outras, como a linha que eu trabalho, vão orientar que você não retenha. Inclusive, a linha que eu trabalho é multiorgástica, onde você pode ter não só uma ejaculação, mas duas, três, até quatro ejaculações numa única experiência de massagem Tantra, ou mesmo de sexo Tantrico. Então, as linhas que vão orientar que você retenha a ejaculação, elas acreditam que quando você retém a ejaculação, você mantém a sua energia. Que quando você libera a ejaculação, você perde energia. Então, para você manter a energia, você retém a ejaculação. Ok? Daí você tem uma experiência de prazer. Pode, inclusive, acessar uma experiência orgástica, uma vez que é possível alcançar o orgasmo seco. Se você tiver um corpo orgástico, como que faz para ter orgástico? Através de práticas de meditações Tantricas, através de massagens sensoriais, você transforma o seu corpo num corpo orgástico. Por quê? Porque o orgasmo não é um fenômeno genital. É um fenômeno neuromuscular. Músculos e nervos. E você tem músculos e nervos no corpo todo. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, sobre essas técnicas, meditações Tantricas, massagens Tantricas sensitivas, massagem genital, sexo Tantrico, tem meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, é essa a proposta das linhas que vão orientar que você retenha a ejaculação. E por que a linha que eu trabalho não orienta que você retenha a ejaculação? Simplesmente porque o criador do método que eu trabalho, ele já seguiu sim essa linha onde havia orientação de retenção. E isso gerou um problema nele, que ele teve que inclusive fazer uma cirurgia. Então, ele teve um problema de varicocele e ele teve que fazer uma cirurgia. E esse problema surgiu justamente de reter a ejaculação. Então, como ele teve essa experiência que não foi positiva, com a experiência de reter a ejaculação, ele começou a experimentar outras coisas. Criar esse outro método, né? E dentro das experimentações, ele começou a perceber que era possível ter ejaculações e manter a energia. manter a energia e ter uma segunda ejaculação, manter a energia e ter uma terceira ejaculação e até uma quarta ejaculação. Eu confesso que nesses nove anos que eu trabalho com terapia tântrica, eu já vi até três ejaculações. Ejaculação não, ejaculações. Eu nunca cheguei a ver a quarta ejaculação. Porém, é possível sim acontecer. Então, é uma linha multiorgástica multiorgástica onde você vai carregando o seu corpo de energia através da experiência orgástica. E aí, mas qual linha você deve seguir? É algo bastante pessoal. Acho que vale a pena você experimentar no seu corpo o que é ter essa experiência multiorgástica, multiejaculatória, né? Ter vários orgasmos secos e ejaculações, né? No seu corpo e ter essa experiência de retenção para ver como que você se sente melhor, como que você se sente com mais energia, com mais exposição, qual que é a melhor experiência para o seu corpo, né? Para entender o que faz sentido para você. Na linha de Tantra, eu, por exemplo, tenho formação em diversas escolas de Tantra. E quase que 90% do que eu trabalho é de um único método. Das coisas que eu fui aprendendo em outras escolas, muitas coisas, poucas coisas fizeram muito sentido para mim. Coisas que eu apliquei não via tanto resultado, não se encaixava com os meus valores, por várias percepções minhas, não faziam sentido. Mas eu conheço terapeutas que fizeram essas escolas e se encantaram e seguem essas outras metodologias. Então, acho que não existe certo ou errado, né? Existe aquele caminho que faz mais sentido para você. Então, acho que vale a pena você experimentar e descobrir por si mesmo o que faz mais sentido para você. Lembrando que se você quiser aprender técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!